O X-Khan tinha atravessado a grande muralha da China com o sucesso. Ele liderou suas forças até o maior tesouro... O Nerf foi matar alguém em X-Khan. Esse foi o Nerf que os caras tomaram. Ele cercou a cidade, sabendo que seus habitantes não resistiriam para isso. Batalha de Jong-do, 1250. O Zong-do era uma radiante cêntrica de comércio, terapia e tecnologia. Para tomar a grande cidade para si, Genskhan empregaria uma estratégia lenta, mas confiável. Provocar a fome. O Zong-do! 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 E Marizar, boa tarde. O jogo está bom... eu estou me divertindo horrores... tipo uma Zong ou um Zong... Ele está muito feliz. Ah, tem a barulha dos caras no híbrido Ei, Meg, boa tarde Acho que o Rory mandou mensagem Não, ainda não Changed logo o foda-se do Fasmofóbico Acho que vem depois, Ambi Portugueses Inamarquês Tanta galera aí Idade média vai vir Acho que vai ser duas facções de dois Dois tem muita facção também E apresenta o mesmo período Não, não Vamos lá Eu acho que não vem aqui não A lendária invasão não vai acabar nessa Parada aqui dentro Opa 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 Alcançamos Alguns Both the Olha Dois chegam para se ajudar ao QA Osidores dentro dos ataques bem-sucedidos do QA Colonos e soldiers Mon Nilfay chegaram para se juntar ao seu exército Verso Com seus números crescendo constantemente, o Khan voltou sua atenção para a capital. Ele pretendia matar de fome o exército de Jong-do ao eliminar seus fornecedores. Deixe Jong-ju na fome ao eliminar os fornecedores, ok? Vou pegar essa região aqui porque tem pedra, eu preciso de pedra nas construções. Vamos morrer urgente, hein? Você está maluco, velho. A primeira coisa é fazer o ovo, né? O ovo é a coisa mais importante. Sempre deixa o ovo por perto. Agora um pasto. Dois pastos. Tem que botar o direito para defender o ponto de união onde o nosso ovelho segue o parão. Ah, tá. Isso que é isso. Isso aqui é o que? Pasto. Opa, mais um. Reforços da superfície. Reforços da superfície. Reforços da superfície. Preciso. Reforços da superfície. Hummm... vai achar o mercado no mapa, velho. Deu fazer arvore de prata aqui. Achei bem melhor que o outro negócio Dá uma olha com o batedor que ficou de boa Vê se eu acho uma coisa Posto avançado ali, cara ele tinha 4 postos avançados aqui Inclusive tem um canhão aqui, peraí Vou tirar essa porra dali Provisões militares Bom, eu vou fazer o bug do mercado Se não servir depois, paciência Eu acho um outro meio merda Eu acho um outro meio merda Eu acho um outro meio merda Você vai lá pra baixo agora E vem um pessoalzinho aqui pra pegar Uru Que eu adoro Uru Deixa a infantaria aqui por enquanto Só pra atrasar os cara caso venha algum ataque Faz um desses postos avançados aqui E a gente vê eles chegando Eu não sei Eu acho que é que é um outro meio merda Não é? Deixa. Dois Um. 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 Vai pegar o olho depois Opa Um mercador Jin chegou em segurança à cidade E relatou os números e movimentos dos mongóis O que? John Do agora alocaria todas as provisões militares que recebesse Para organizar contra-ataques contra os invasores da ZP Aí é foda, parceiro Fora bicho Pelo menos mercador dos mercados for as provisões da ZP Meu Deus Não vou chegar a tempo nem foda Que perio Estou foda Estou foda Estou foda Estou foda Estou foda Mas Risos Estou sem ser Mas assim Amando Atcuta Nem Mais Mas Estamos Estou c dependent Profis Estou 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 Eu vou pegar mais ouro para pegar mais seguidores. Ah, vai sair. Não, não, não deixa. Oh yeah, boy. Isso é verdade. Não, 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 pega! Esquece. Nossa. Parece que tende a ser difícil, hein? Aparentemente. Vamos embora. Vou fazer um monte de arqueiro montado para variar. O que é isso aqui? Estábulo? Acabei de construir dois ali. Tudo isso aqui é aldeão. Três analisadoras. Diguem-se para ajudar a lidar com as destruições. Tá, tá, tá. Eu já estava usando esses aqui há muito tempo. Vamos achar uns arqueiros aqui, velho. Apesar dos esforços dos mongóis para detê-los, alguns mercadores Jin entraram em Jiondo para reabastecer seus militares. Então, os Jin lançaram um contra-ataque. Cara, esses Jin é foda, hein? Para de aparecer esse negócio! Tô gostei. Obrigado pelo favor, seja bem-vindo. Mano, eu já usei o negócio. Caraca, jogo. Meu Deus, jogo louco. Vejo uma seta. Quando eu chego perto dela, ela some. Chuto teve seu ataque. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Os mongóis reprimiram o contra-ataque Jin. Mas outro viria em breve se os mercadores Jin continuassem a reabastecer. Meu amigo, eu tô indo na primeira base, já, foda-se. Tem tempo não, mano. Caraca, é muita pressão essa punição aqui. Sente a pressão, neném. O bagulho é focar em pegar ouro mesmo e ficar ganhando reforços por física aqui, velho. Olha o Arcanthus. Fui no primeiro, foda-se. Fui no primeiro, foda-se. Mas eu pensei em comprar fortemente esse jogo, tá maneiro? Cara, eu, como um grande fã da League of Pirates, desde a infância, estou adorando, velho. Mas se você não tem como pagar o dinheiro sair do jogo, pega e empede, velho. Mais barato que você pegar o jogo, aí você vai poder jogar novamente. O exército de Gengis Khan eliminou um mercador que estava a caminho de reabastecer Jondo. A cada mercador morto, Jondo perdia vários dias de provisões. Os mongóis estavam sistematicamente sufocando a cidade e deixando sua guarnição faminta. Deixa essa galera que tá no fogo aqui. Para de mim de mandar aldeão, não preciso de tudo de aldeão não. Vou mandar como pegar ouro, foda-se. É, mas não é garantia que vão vir as DLCs pelo Game Pass também. Os mongóis deixaram o mercado de Chunin em ruínas, garantindo que a aldeia não pudesse mais enviar provisões para Jondo. Ao destruir os mercados de abastecimento, os mongóis negaram provisões críticas a Jondo, deixando sua guarnição enfraquecida. O foda é pegar o do outro lado ali agora. Vou ter que dar essa volta aqui, dar essa volta aqui e dar essa volta aqui, para impedir eles. Vocês vão mandar pegar alimento, né? O jeito. Eu achei tudo melhor como se fossemmelada. Retirar quem está acontecendo aí. Os ammonós amando os bubos. Esticarei. Não dá pra fazer em hired men's younger homun시고. Exista! Finalmente os violence Ribeiro de Arvia! Ok, só espero que eu cheguei essa fataria aqui Tem que deixar o recurso do mercado eliminado Deixei, puta que pariu, pera ai É que é muita pressão essa missão aqui mano Eu to ficando louco Fale pra cima agora Aparentemente eu não ganho mais reforços Apesar dos esforços dos mongóis para detê-los Alguns mercadores Jin entraram em Jundu para reabastecer seus militares Então os Jin lançaram o contra-ataque E agora eu vou atingir o contra-ataque Apesar dos mongóis para detê-los Eu tava desesperado porque eu achei que se eu acabasse de encher a barrinha ali eu ia perder Aparentemente eu só enche e vim para o ataque Mas tá de boa, tá dando para atacar eles aqui Só vou voltar aos arcaíles para defender a base E agora eu vou atingir o contra-ataque E agora eu vou atingir o contra-ataque O mercado de Tonjo foi incendiado e com ele muitas provisões vitais destinadas à cidade. Enquanto os mongóis continuavam a sabotar as provisões da cidade, a guarnição de Jong-do ficava cada dia mais fraca. O mercado de Tonjo foi incendiada à base de Eu não vi recurso nenhum no chão não, pensador, por que eu estou destruindo? Daqui pelo menos não tinha nada Não, não some não, se for os baús de tesouro não some O cara está mandando agora, os pimenta dos caras estão acabando, mas o que eles estão mandando para defender os pimenta está cada vez pior Eu não vou chegar a tempo neles Opa, hoje não Não, hoje não Vocês podem tacar aqui e eu vou segurar esse caminho aqui Não, hoje não Não, não, acho que vocês conseguem ganhar e eu ver A quem foi até o meu chego Calma aí, calma aí 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 Mãe, você quer que você faça isso? Ao destruir o mercado de Fangshan, os mongóis cortaram uma linha de provisão crítica para a capital. Ok. Com John Do, devastada pela fome, as muralhas da grande capital, Jin, ficaram desprovidas de soldados e apenas uma guarnição reduzida permaneceu. Desesperada e isolada, John Do não era mais capaz de existir. Chegar a hora de Shengshan atacar a cidade. Quase deu ruim aqui, bicho. Levemente em choque. Ainda falta uma cidade aqui no jogo. Sem os helicópteros e sobreventos. Ok, mas a gente pega um alimento aqui que eu perdi alguns aldeão. O legal é que o Ouro, que é o que está mais desprotegido, não sofreu o ataque. E aí, vamos lá. E aí Vai lá. O que é isso? Não! O que é isso? A gente vai ter que ir para eles andar. Acabei de botar para eles andar aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem é isso? Não! Vai ser difícil de tacar a cidade sem uma artilharia. Só que estou de cerco. Estou sendo bem sincero. Essa cidade sim está bem defendida Vamos mandar uma senão, senão vocês vão dar uma volta toda errada Tem isso que tem que fazer, atacar um cavalo lá dentro Começar a jogar os cavalos do exército lá pra dentro Agora é pra deixar isso, fica muito doido Ah, tá gostando da volta direitinho, tá gostando de jogar na torre inimiga no meio ali Você faz umas duas torres de circo pra jogar infantaria lá dentro Opa, vila bônus, essa vila não está marcada o mapa Ok, acho que dessas era só isso Ai ai ai, quatro torres desse lado aqui, quatro desse, quatro desse aqui Todos estão do mesmo jeito pra atacar né Deixa eu atacar do lado que a gente está lá mesmo Vá 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 E Segoder Se v C Se Vá Se Ve Não, 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 não. Não, você une aqui, né? Deixar vocês como grupo 5, eu não consegui torre de cerca, não sei como funciona. Já tem que ter 5 pantalha para jogar lado. Para que eu estou mandando para fazer um desses, se eu posso fazer isso? Mas o lanceiro é mais para distrair a galera que está na muralha mesmo. Quando a gente derrubar o portão e as muralhas com a Ritch, os cavalos entram e acabou. Vamos esperar bater os 200 população ali, para a gente conseguir invadir com tudo que a gente tem. 192 Vou fazer um ovo aqui, só para fazer um ovo. Deixa eu dar mais 8 cavalos, é 1 por cavalos? O que custa ali? Deixa eu ver, aquele aqui passou de 95 agora. Então, tenho espaço para mais 5. O que custa ali? Ou melhor, esquece daqui. Fazer mais um Ritch. Muito à toa para derrubar ali. Muito bem. Muito bem. Aquele save games maroto agora, porque o negócio vai pegar fogo ali, literalmente. E vamos lá amiguinhos O poder está sem projétil? Sério? Eu aqui preocupado? Não tem que ganhar Gengis Khan lançou a fúria de seus guerreiros mongóis no coração da cidade Sitiya Vou acertar mais as carinhas Nossa, mas é muito mais fácil quebrar a porta com uma época com a areia, tipo, não foi isso É horrível usar as aqui, o Jay, obrigado pelo follow, eu sou bem-vindo Bem mais fácil, vai, partiu Bem mais fácil Sim, sim 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 E aí já fui pai, esse bagulho de G3 aí, não gosto muito nenhum Ah, eu não gosto disso aí não Burn, baby, burn! Gente, esqueça a tua gente, esqueça a tua, é maluco maluco O grande monumento Jin foi incendiado E aí 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 O grande monumento Jin foi incendiado A vitória Monbon estava próxima Destruiu academia, proíba os maromas É pra gente só deixar no estado de pegar o fundo, né A cidade estava pronta para cair Após a destruição causada pelos mongóis Vá Ué? Levei os mercador pra pegar os spores John Do caiu para a ira dos guerreiros de Gengis Khan Dando grandes riquezas para o império mongol O saque de John Do O saque de John Do seria lembrado como uma das vitórias mais devastadoras de Gengis Khan O cara é foda, parceiro Mas este foi apenas o começo da busca pela criação de um império global sob o domínio mongol É, não tem muito sentido você levar o que você fez na partida anterior para a próxima partida Se você está jogando no RTS Na campanha isso aí até vale, mas Partida rápida lá Que é o que mais pega em RTS Não faz muito sentido você levar o que você fez na partida anterior para a próxima Não é esse tipo de jogo Fabricação dos arcos mongóis Vamos ver Os mongóis eram famosos pelos seus arqueiros E no cerne do seu sucesso Estava a engenharia inteligente do arco mongol O arco mongol fazia parte de uma família de arcos Diferentes culturas os produziram em vários formatos Mas eram feitos dos mesmos materiais Eram todos os arcos compósitos, construídos com diversas peças Lucas Novorky é um marqueiro montado de classe mundial E um mestre na produção de arco compósito O maluco é bravo então Aqui nós temos um pedaço de pedaço Isso é o que nós começamos com O pedaço é basicamente a parte invisível do bão O que nós vemos no bão é sempre a carne Porém, nós nunca vemos o esqueleto Justo como em um humano, nós sabemos que está lá Aqui As peças de madeira são encaixadas com juntas de precisão Conferindo ao arco seu formato característico Ok Agora Nós temos as peças Eles vão assim Estes peças do bão são não-bendentes Eles aguentam como levas Que permitem você tirar um peça muito mais forte Do que você normalmente poderia É um pouco de engenharia É um bagulho doido A próxima etapa na montagem dos materiais compostos Consiste em laminar o núcleo de madeira Com tiras de chifre Uma ferramenta chamada Tendieck Asegura a aplicação de uma pressão uniforme Na superfície escolatas Isso é... Isso é muito pressão Eu tenho que trabalhar Para realmente manter isso em lugar O chifre resiste a compressão E armazena energia São os músculos do arco Ah, olha que tem vapor Em seguida O produtor de arco aplica o tendão Esse material é composto por tendões animais ressecados Que foram esmagados e retalhados Para produzir fibras finas bem resistentes à tração Partos de tendão alisados são umedecidos com água E depois mergulhados em cola feita de bexigas natatórias de peixe Bleh O tendão é aplicado cuidadosamente, camada por camada Um trecho medieval afirma que toda a habilidade está na aplicação do tendão Você tem que realmente ser rápido com suas mãos Você tem que ter certeza que as fibras estão direttas É essencial manter o tendão reto Se as lâminas não estiverem bem retas O arco pode se retorcer em ação Só o brabo O arco do mongol É geralmente cobrado com leite Ou barba para proteger os elementos Mas o arco está exposto Isso é onde está o poder Nas mãos de arqueiros montados altamente habilidosos O arco mongol se tornou uma das armas mais lendárias da história O cara é bom, hein O cara é bom O cara é bom Fazer em cima do cavalo, velho Tá louco, bicho No Awww 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 ainda não, tá ausente, então eu vou puxar mais um em 1º de junho de 1215 a cidade de John Do, hoje conhecida como Pequim foi derrotada pelos mongóis eles pilharam a cidade, mandando caravanas cheias de artigos de luxo para casa essa vitória sobre a dinastia Jin seria um dos maiores triunfos de Gengis Khan após sua morte em 1227, seus descendentes continuaram as conquistas e seu neto Batu Khan estava de olho no ocidente Batu Khan é foda os ataques mongóis da década de 1220 demonstrando que as Terras Rus valiam a pena serem exploradas as batalhas haviam devastado a elite russa e suas defesas estavam fracas assim Batu Khan organizou uma força de invasão enorme determinado a fazer das Terras Rus vassalas do Império Mongóis os mongóis capturaram um território após o outro em 1240 eles visaram a grande cidade de Kiev Ucrânia muito bonito muito bonito os conquistas contam a admiração de Monk pela beleza de Kiev por isso ele hesitou em destrui-la Monk enviou seus emissários para a cidade para exigirem rendição mas o comandante de Kiev recusou e matou os enviados mongós foi neste momento que ele sabia que havia cometido um erro nunca não aceitaria tamanho desrespeito é amigo foi até as muralhas da cidade e se preparou para atacar eles não teriam piedade de Kiev o cara tentou ser legal não a cidade é bonita eu vou destruir não vamos conversar ai beleza então foi assim com a resistência de Kiev Monga Khan sabia que deveria fazer da cidade orgulhosa um exemplo a Europa saberia do erro de Kiev pá com sangue cinzas a incursão de Monk Khan no ocidente levou o exército mongol até a esplêndida cidade de Kiev a passagem para a Europa o comandante de Kiev se recusou a se render deixando a Monka apenas uma opção tomar a cidade à força de Kiev calma ai rapidão gente cara que tem alguém fazendo uma festa aqui no bairro tá alto pra caralho eu acho que não da preciso ouvir mas eu to ouvindo de fundo pronto destrua o portão para Kiev e vai ver é isso assumiu vou nem mandar minha areia só vai, pegava o portão tem tem O que você fez aí, meu irmão? O que você fez? O que você fez? O exército mongol rompeu os portões de Kiev e marchou sobre a cidade. Mon Caqã convocou seu povo para trazer seu acampamento móvel enquanto suas forças garantiram o local para ele. A área imediata além do portão principal de Kiev era pouco povoada, mas rica em recursos. Além disso, havia três distritos fortificados, as cercanias, o centro da cidade e um rico distrito comercial. O Khan estava determinado a punir a postura desafiadora de Kiev e não cederia até que toda a cidade caísse em cinzas. Os mongóis tomaram um comboio de provisões Kievano e reivindicaram os recursos para si próprios. O pessoal ali em cima. Está um pouco difícil aqui, porque eu tive dois equipamentos. Aí é foda. Sério que para montar aqui é parada? Ok. Os mongóis montaram seu acampamento prontos para continuar seu ataque a Kiev. Os mongóis montaram seu acampamento prontos para. Pedras do servo. Para de atrapalhar! Eu vou te encontrar! Que dificilidade! Ei! Eu vou te encontrar! Eu vou te encontrar! Eu vou te encontrar! Você vai te encontrar! Eu vou te encontrar! Vamos fazer os conselhos aliados próximos para criar unidades e precisar de tecnologia mais rapidamente por 15 segundos Interessante Fazer uns pastos né velho Sem pastos a gente faz nada Eu acho que melhor cortar aqui porque eu acho que eu acabei fechando É, taca ris, trocha, trabuco, taca tudo dos caras Não, taca Provocar uns malucos ali Deixa eu usar esse skill dele aqui Vou lá ó A situação está tão dramática para sair daqui Fazer um mercado ali atrás e jogar um monte de caravana ali atrás no mercado neutro Que desermin Que desermin Boa Seja que desermin Opa! 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 Não pode ninguém. Fica quietinho lá enquanto eu jogo o trabalho com vocês. Faz um desse post aqui para saber se está vindo com o que está aqui em cima. O mercado está pronto. Então agora... Unlimited Caravana. Opa! Deixa subir de área. Quando você estiver próximo, subir de área. Veio que o de cura é útil. Vou pegar o de cura. Eu est Trevor. Seguindo! Seguindo um data com seu propósito... Eu vou pegar seu bairro. Eu vou pegar seu bairro. Tch! Seguindo um dado e incomodado. Eu só pegue e realized que eu tenho unido. Eu estou deslizando o tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Acabou a zoa, é porque vocês estão na loja do Ouro, não precisa demorar tanto fazer Neste caso... Salve! Salve Legolindo, vou lá pelo resub e pegar os dois mesmo, né? O ovo está esgotado Vamos fazer dois em volta para proteger o ovo Não tem cidade nesse lugar, sério Não tem cidade nesse lugar, sério Cada lugar que eu viro eu acho a mesma cidade Ok, essa foi Tá quase Mas provavelmente esse exercício também tá aqui Eu tô vindo daqui Pra ajudar Ah, nem filho da Grunin Tava com uma visita aqui Deu, né Fechar também, porque como eu não tenho a condicionada aqui Eu não posso fazer fantasiado Pra ficar louido, né Aí acaba sendo só o título E os jogos Tá, agora você pode voltar lá e pegar as obedientes Na verdade eu vou ter que desmontar vocês Acabei de montar Mas vou ter que desmontar Pra colocar o ovo aqui, ó Aí Adoro que as ovelhas seguem a construção Mesmo desmontada Aqui eu vou fazer outro mercado Se bem que... Ah, até que aquilo de boa É meio perigoso Melhor deixar só esse mercado aqui mesmo Tem que ter vida social, né Artur, senão a gente fica louco Tem que ver esse plano é bom, velho Ataque securizado em duas frontes, po Esse cara é foda, velho com os outros Como remorso? Selam a gente, velho E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Diga-se. Atenção de um. Agora eu já fiz um. Atenção de um. A gente vai parar aqui. A gente vai fazer um. Os dois já fiz um. Vamos ver vocês para aqui. Parabéns! Mais uma granela É só portão para cima, imaginando ele É só portão para cima Eu gosto de salvar Ok, tentaria ver o que faz Galerinha vai atacar aqui Mas é que eu estou cheio de toa agora, então eu estou de boa É um lugar bom, é isolado, tem recurso para gastar ainda Só não tem pedra, é por causa do ovo, meu É um lugar muito bom, né O exército mongolo imparável destruiu o distrito comercial de Kiev Pondo fim a qualquer provisão que pudesse ser enviada à cidade principal Pronto, um monte de ariete agora aí Vai lá ajudar a conseguir vocês Imagina que ele aprendeu a falar do mongol Eu acho muito foda para o Durkiss na história É bicho, esse cara foi sinistro Se tem alguém que marcou os anais da história ali Com seus ovos Um bom um novo aí, diz illance Três 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 Vamos procurar aqui... Minhas artilheiras podem ser um pouco duras, às vezes. O cara até correu. Caralho, tem cinquenta e o cara da puta vindo. Melhor sair. Esse é o momento, gente. Aquele dos mongóis é boa, tem que parar de fazer essa parada de ser nova. Vai ficar parada, mano. Super de gordo. Cheguei no limite populacional. Agora a gente vai para a próxima, então. Isso aí, foca no meu zariot. Isso aí, foca no meu zariot. Você tem bacturos Você tem direit적? Você tem que estar fora de está, mas? Você tem que estar своего? 無usion! Vem embora Ariete, pode ir? Pode ir, que daqui a pouco eu mando um reforço ai. O Ariete pode ser um pouco dura às vezes. A melhor defesa que você tem jogando com os mogões é o ataque. Mas eles tem esse posto avançado aqui normal, dá para sobreviver com eles. .Ao 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 . Ao .Ao Mano, não estamos vendo essa galera aqui, velho Não, 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 volta, volta, volta Organiza e ataca depois Mas o grande livro de crutchistas permanece Essa Bretonha aqui é aquela que atirava com... Você vê que a Bretonha também fazia atirar aqui, calma Eu vou subir três vezes, Edu, olha pela porra Essa aqui é a Bretonha do Mongóis, velho Um pouquinho longe da França pra ser Bretonha, mas... Tá faltando o que aqui, velho? Um portão, sério? É, vou mandar a galera tudo pra cima pra fazer por lá, velho Mais rápido Só chega lá e entrega as unidades depois Nossa, vou mudar a madeira Vamos fugir arqueiros Esse cara não desiste, meu Esse cara não desiste, meu É, vou dar uma vila muito pequena aqui perto Ela tá vendo esses ataques pequenos Você tá com a mesma placa assistindo e parece que você tá indo muito bem Tem uma placa? Ah, sim, tem uma placa, mano Sabe o que aconteceu de tocar de PC ultimamente? O que o pessoal acha alguma coisa pra cá, velho? O que é que é isso que eu tô pedindo? O que é isso que eu tô pedindo? O que é isso que eu tô pedindo? O que é isso que eu tô pedindo? Nossa, eu perdi grupo um nessa galera pra poder pegar Três... 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 Um... Um... Tá aqui, eu tô procurando Esse cara fica meio tacando Acho que eu vou ficar olhando, né velho? Fica meio triste com o Arnold, descobri que o Frentz acabou E o primeiro lugar é tipo que eu vou atacar com uma Day of Sig, o Arnold Exatamente Infelizmente, o nosso jogo querido do Total War não se passa nessa época Day of Sig, o Arnold Acho que eu exagero um pouco as catapultos, gente, o que vocês acham? Minha 13, velho Não tô fazendo mais, nem precisa fazer mais, não sabe? Ok, vamos lá atacar a murela agora Ok, vamos lá atacar a murela agora Só vai... Coloca um portão aí, vocês atacarem o que vocês quiserem aí Olá, tudo bem? Eu cheguei, russos Obrigado Céu E aí 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 Os mongóis parecendo com figuras deles. Ah, mas eles estão se empolgando, eles estão lançando muito. Exatamente, Breno. Nossa, mas o cavalo melee foi tudo de base. O que é isso? O que é isso? Vou deixar os caras para fazer o trabalho, é só lançar meio do que for. Aí dá para fazer uma boa estraga nessa investida que a gente deu agora. Eu acho que as funções militares foram tudo né, mas a gente pode focar em matar só os aldeãs aqui. É isso, apenas o que atrai ali. Ai como é que vocês tinham que fazer do nada mano? Os caras respiram, parece um exército. Eu estou lá na frente, meus queridos. Asamblei, não tenho. Asamblei, acer nas! A gente deixa um outro lado, não vamos lá! Esqueciou aqui! Não tem mais agora o bloco. Não vamo! Você está aqui. Esse é o último. Não é? Não tem essa aqui agora. Com os dois caras, acabou. O cara podia estar atacando flecha nos meus caras que estão pegando madeira. Olha lá, adeus Kislev, quer dizer, Kiev. Quando os últimos edifícios desabaram, a vitória mongol foi completa. Kiev havia caído. My Royal Majesty Katarine, be it you welcome to Kislev. Nunca Khan e seus guerreiros mongóis percorreram livremente a cidade devastada, eliminando quaisquer sobreviventes e saqueando suas riquezas. Com Kiev sob controle mongol, o acesso para a Europa estava aberto e o império podia continuar sua conquista no ocidente. Tal? Vamos ver se tal mesmo. Só assistir o videozinho aqui e já dou uma chamada nele. O IAM. Vamos ver o IAM. O imenso império mongol foi criado pela guerra, mas foi governado pela burocracia. Uma boa comunicação era vital em todo o império. E isso era o trabalho dos mensageiros de IAM. Acho tão legal esses selos de cartas, velho. IAM. O IAM era um sistema postal incrivelmente bem organizado, introduzido por Gengis Khan há mais de 800 anos. Era uma rede de estações de regasamento interligada por mensageiros a cavalo de alta velocidade. O cara querendo correr eles, mano. Estes pesquisadores estavam tão rápidos, eles estavam conhecidos como mensageiros de Aero. Você sabe, eles morreram com um tempo tão bruxo, que eles teriam que usar essas pelas para suportar o seu abdome, o seu espinho e o seu órgão interno. O que? Os mensageiros de IAM usavam uma faixa de sinos para que sua chegada pudesse ser ouvida a distância. Que bizarro, mano. Com esse alerta antecipado, um novo cavalo de muda estaria preparado assim que o outro chegasse. Tem o mesmo cara ainda, só tem o cavalo. Com o fluxo constante de mensageiros, as mensagens oficiais podiam ser transportadas rapidamente por todos os cantos. Cara, que bagulho louco, mano. Apenas na China, o IAM tinha mais de 14 mil estações de revezamento e mais de 50 mil cavalos. Nossa, mano, isso só para os correios, mano. Imagina exércitos. Os passamentos eram muito próximos. Aqui o sistema também usava corredores rápidos. Mas foram os ágeis mensageiros a cavalo que tornaram o IAM uma rede de comunicação tão rápida. E para garantir seu bom funcionamento, os mensageiros carregavam um medalhão, o Paisa. Paisa. Os paisas funcionavam como passaportes e davam ao seu portador a autoridade para solicitar alimentos e serviços das estações do IAM e da população do IAM. Os mensageiros de IAM eram a força vital que fluía pelo grande império mongol. Muito foda. Por favor. Do. Do. A CIDADE NO BRASIL